E aí, voltamos com mais Dragon Age Origin. Depois de um primeiro episódio complicado, né, e cheio de ação aqui em Vídeo Skip, a gente volta e eu vi que umas paradas aqui no Codex talvez tenham importância pra nós aqui, ó. Vamos lá. Criaturas, os discípulos. Os discípulos são Dark Spawns que se tornaram sapientes depois de um processo de despertar, do qual eles puderam escolher seus próprios nomes. Eles são astutos, poderosos e têm muita influência sobre Dark Spawns que não despertaram. Esses são aqueles Dark Spawns que a gente encontrou no telhado, né, aquele Dark Spawn chamado The Withered, que lutou com a gente. Vamos estar conversando aqui com os NPCs aqui por enquanto. O Senechal, ver o que eles têm pra falar. Hum, então tem um Warden chamado Kristoff no campo de batalha ainda. Por que ele tava lá fora? Hum, ele foi pra Amaranthine, que é uma cidade. Por que os Dark Spawns estão retornando pras Deep Roads? A gente já sabe a resposta disso, né, porque alguns despertaram e estão liderando eles em tribos, né. Hum, esse Kristoff revelou alguma coisa que ele encontrou? Ele fez, mas não para mim. Os Wardens mantêm o seu próprio câncer. Ok. Ele não despertou, não falou nada pro Senechal. O Senechal não é um Warden, eu não sabia. Hum, Amaranthine não é pequena, onde eu posso encontrá-lo? Ok. Hum... Tem alguma outra coisa que eu posso fazer ou falar? Ah, o que um Senechal faz? Eu já sei, né, ele cuida do lugar, né. Hum... O que um Senechal faz? Vou perguntar. Ah, ele cuida de coisas do dia a dia, beleza. Ah, pode me falar sobre o Vigil Skip? Caramba, mano. Beleza. Bom, pegamos a Quest aqui com ele. Vamos falar com essa senhora aqui. Caramba! Ela cuida do tesouro, da grana que a gente tem, né. Prazer em conhecê-la. Hum, então ela quer que a gente faça uma rota de comércio pra conseguir recuperar grana. Hum... A situação é tão ruim assim. Caramba! Ah, então tem um mercador que pode me ajudar a saber onde os Darkspawns estão matando os mercadores. Hum... O primeiro, o Ordem mandado pra cá é só um tesoureiro? Eu preciso de ma... Eu não vou ser escroto com ela. Ah, eu não vou ser escroto com ela. Eu vou só perguntar se ela é dessa cidade aí. O Ash, vai, shop, sei lá como é que se fala essa porra. Não. Ela é longe do norte. A fortaleza é dada para ser impregnável. Ela ainda tem as áreas onde os Griffins de velho seriam. Ah, por que os Wardens se importam tanto com a Marantini? Sobre o Arling, ele não faz. Mas sobre as implicações, um grande negócio. Quando o Warden Commander Dryden foi expulso de Ferelden há anos atrás, ele criou um precedente perigoso. Sua história verdadeira, e a da exilidade do Warden, é uma que você, você, se encobreu no pão do soldado. Um grande risco pessoal. Hum... Ok, acho que eu vou perguntar para ela, por que que mandaram ela ao invés de mais guerreiros, né? Ok, então mandaram ela com uma forma de respeito. Ok, mandaram eles para cá como uma maneira de respeito para... Mandaram o Senechal para cá, para não mandar soldados estrangeiros para não gerar problema, né? Isso é tudo, senhorita Usley. Muito bem, Commander. Beleza, The Righteous Path. Pegamos umas missões aqui no... O que que tem aqui? Caramba, várias... Maluco! Uma arma Tier VIII. Vamos falar com o Capitão aqui. Hum... O que que você tem aí pra mim? O que esses caçadores tem dito por aí? Ah... Talvez os caçadores possam ter encontrado o local de cria dos Darkspawns, né? Ahn... Onde tá esse Colbert? Colbert e seu amigo estão na cidade de Amaranthine. Provavelmente entre os refugiados fora da cidade. Commander. Caramba, legal! The Awakening. Last of the Legion. Legal. Conseguimos aqui umas quests aqui da história já. Main Plot. Provavelmente essas daqui são da... São... Da história principal, tá? Ahn... Ir pra Amarantine. Descobrir coisas sobre os Darkspawns. Inteligentes. Ok. Vamos pegar uns livrinhos aqui. Runa. The Warrior's Heart. Isso aqui é pra alguém. Ah, isso aqui provavelmente o Ogryn vai gostar. Desse livro aqui como presente. Vamos falar com o Anders. Ah, ele não fala não. Beleza. Verses of Dreams. Isso aqui é pra quem gosta de música, provavelmente. Caramba, tem umas armaduras aqui. Tier 8, cara. É muita coisa boa. Vassalos e sua... E seus... E seus líderes. Quem é você, embaixadora? Ela faz runas e ela é da Torre dos Magos. Legal. Gostaria de algo encantado. Claro. Ela é o Sandal. Enchantment. Enchantment. Ela é quem faz enchantment pra gente. Vamos colocar armadura aqui na... Na roupa aqui. Chance de desviar de flecha. Pronto. Encantei a minha armadura aqui. Legal. Eu vou guardar umas paradas, mas primeiro eu tenho que ver... Deixa eu ver o que eu guardo aqui. Eu vou guardar tudo aquilo que é bom. Do Matt Spine. Essa daqui. Ah, Chevalier Mace. Eu vou guardar os bolts e as flechas. O resto eu vou vender. O resto que tá aqui. Commander's Helmet. Acho que eu vou colocar aqui. Fixed Tunic. O resto eu vou vender. Tudo isso aqui eu vou vender. Deixa eu vender a mulher aqui. Vem cá, mulher. Vamos lá. Ela vende poções também. Vende. Vende tudo. Vende, vende, vende. Pronto. Acabou. Vende as longswords. Vende tudo. Acabou. Não vou usar. Vende esses iron rings. Esse sleeper é ruim. Vende. GG. O Anders não quer ter diálogo. Pensei que a gente fosse ter diálogo com os personagens. Quem é você, doido? Ah. Ah, legal. Você precisa de nada, Commander? Legal. Aquele mercador que a gente salvou, vendeu coisas pra ele. Legal. Cool. Aquele mercador que a gente salvou no começo, ele vendeu coisas pra esse cara aqui. E agora ele pode vender coisas pra gente aqui no Kip. Ah lá, o primeiro warden. Pera aí. O líder nominal da nossa ordem é o primeiro warden. Primeiro guardião, né? Mas você pode esperar pouca assistência ou guia ou direção dos Underfell. Mesmo aqueles próximos de Weiss e Rouse, aprendem a sofrer sozinhos. Os murmúrios são reais. O primeiro warden é... Ele é a representação da política dos Underfells. E não se importa muito com o que acontece no mundo. Ah, beleza. Basicamente, o primeiro warden, ele era um cara fechadão. Tipo o povo da região dele, que não ligava pra ninguém. E aí, Ogren? Caramba! Tomou um susto? Te assustei? Que bicho é esse? Ogren, essas coisas não existem. Enganaram ele. Falaram que tem um bicho chamado Schlitz no chão. Ele tá bêbado. Ele tá muito doido, velho. Fico feliz em ajudar, amigo. Eu vou beber para você, comandor. Aqui é o... Aqui é o... Desmaiou! O cara bebeu tanto... Muito bom, cara. Caralho! A amizade com ele só cresceu. Oh, dá pra gente... Não tem como a gente usar... Ah, tem como, ó. Anders, Ogren, cadê? Vamos ao livro do guerreiro aqui, que ele vai gostar, ó. Ué, não gostou não? Deu um só? Ih, mano. Então eu não vou nem ficar usando esses presentinhos, não. Deu um só o presentinho. Que merda. Que droga, velho. Gastei o presente à toa. Tá bom, vamos lá. Vídeo skip Ogren, Anders. Não tem outro... Não tem outro companion pra vir com a gente. Vamos lá. Um ladrão? Ahn... Cadê esse ladrão? Ahn... Mostra as cartas pra mim. Ahn... Ih, sequestraram o filho e o herdeiro de alguém. Vamos pegar aqui uma quest de resgate. Ahn... Não, não, não. A mulher de alguém morreu. E os Dark Spawns têm atacado a região. Beleza, vamos pegar as quests. Beleza, essa mulher me dá missões pra fazer. Legal. Ahn... Sargenta... Depois eu vou pegar as missões... Cara, tem muita coisa pra fazer, galera. Tem muita coisa pra fazer... Oh, o Mestre Wade tá aqui. Vamos ver primeiro o que tem pra fazer. Vamos falar... Vamos clicar na estátua. Olha só isso! Foi Andraste realmente tão grande de um procurador? Não é que ela teria sido... Eu não sei... Um barbariano? Ahn... É só uma estátua, né? É claro, mas Andraste era uma pessoa real. Antes de ela se casar e casar o Mestre, eu quero dizer. O que ela teria pensado do Círculo dos Magos? Forçando os Magos a lutar contra os demônios? Ou ser feita tranquilo? Ela estava lutando contra os Magos. Os Magos? Sim. Mas um Mago é para ser mantido responsável por o que eles fizeram por sempre? Parece que Andraste consiga os homens para procurar seu próprio caminho para o Mestre. Mas o Chantry usa suas palavras como razão de nos colar, apenas por ser quem somos. Ele meio que tem razão. Eu concordo. O que os Magos fizeram foi horrível. Mas como os Templários tratam os Magos também é errado, né? Opa! Maluco! Cara, esse Andraste é muito bom. E aí, Sargenta? Eu não quero te acelerar, comandante. Mas é possível que ainda há Darkspawns no vigilante. Ô, louco! Ainda tem Darkspawns por aí? O capitão não falou nada. Deixe-me explicar. Você sabe o Dworkin? Aqueles bombas de Dwarfes malditos derrotaram o todo o truque. Alguns dos celeradores caíram. Eu suspeito que há poquets de Darkspawns debaixo, caíram. Em tempo, eles podem desligar o seu caminho. Olha... Eu sou bom em matar Darkspawns, mas não em cavar. Nós temos meninos que podem desligar o rubble em seu comandante. Quando você estiver pronto, eu posso te levar para os bares. Ahn... Ela pode me levar para os porões para eu fazer... Agora não. Claro. Eu tenho outras coisas para fazer. It comes from beneath. Beleza. Tem Darkspawns ainda por aqui. Aquele anão que ficou jogando bomba em tudo quanto é lugar. Ele... Soterrou um monte de anão. Um monte de monstro. E tem bicho. Esse cara aqui... Ele não tem nada na loja dele, porque explodiu tudo. Olha quem está aqui. Wade. Aquele ferreiro está aqui, doido. Ah, Warden Commander. Eu represento o Master Wade. O finestre... O mestre coldest. Eu não posso sentir meus dedos. O finestre armador no Denerum. Eu pensava... Mestre Wade, eu me lembro de você. Você fez a armadura de dragão. O que traz você aqui? Meus homens precisam de armadura. Meus homens precisam de armadura. Silverite? Viridium? Ou estamos voltados com armas de bronze? Stoneclubs? Wade tem... Um ponto. Ele quer metais melhores. Tá bom. Se você vieram de algum depósito de ouro, deixe-nos saber. Tá bom. Quando eu chegar próximo de algum depósito de minério, eu aviso e... Olha, mochila. Backpack. Ah. Manual do guardião, manual do foco. Ah, eu permito... Permite realocar atributos e talentos. Depois eu vou usar isso aqui, tá? Depois eu vou usar isso aqui... Pra poder respecar o nosso personagem. Pra ele poder ter uns talentos melhores. Bom, Elemental Requirement. Pegamos uma quest nova aqui de materiais pro nosso ferreiro Wade. Baú que não abre. Vamos precisar de um caçador pra... Ó, um gatinho. Ah lá, mano. Tá com fome? Eu vou pegar o gato comigo. Beleza, ó lá. Recebi um item. Pera, o gato é um item. Eu posso ficar brincando com ele? Kitten. Eu posso dar esse presente pra alguém? Pra ganhar influência. Legal. Cool, man. Agora tem um gatinho, ó. Vamos dar aquele save maroto aqui pro jogo não crachar, né? No primeiro episódio a gente teve uns dois ou três crashes, né? Registrados. Porque o jogo... O jogo... A DLC Awakening não tá... Não tá maneira. Ela tá meio ruinzinha. E aí, meu colega anão? Ah, bem-vindo ao vídeo. Ah, ele é um anão e ele pode fazer muralhas melhores. O que que você faria? Ahn... 80 Sovereigns seria bom? Beleza. Eu dei grana... Custo de fazer negócios. Deixa eu ver se eu posso dar grana pra ele. Ahn... Eu tenho que conseguir dinheiro. 80 Sovereigns. 80. Eu tenho que conseguir 80. Pra poder reconstruir a muralha inteira ali. K-C-T. Vamos vir aqui na Dungeon. Ver o que que esse prisioneiro tá fazendo aqui. E aí, meu bom? Ahn... Quem é ele? Ele não vai dar o seu nome. Tudo que eu sei é que ele foi acolhado pela estética no meio da noite. Eu diria que ele era apenas um cifre. Mas ele levou quatro Grey Wardens pra capturá-lo. Você tem que ter cuidado. Caramba! Perigoso. Quatro Grey Wardens pra capturar ele. Ahn... Deixa eu falar com ele. Vamos falar com o Malu. Tem um baú aqui. As coisas do prisioneiro, ó. Não vou pegar, não. Vou deixar aqui. Primeiro, deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Supply. Sabão numa corda. Será que o Ogryn precisa pra tomar banho? Vamos lá. Nathaniel. Ahn... Os Dark Spawns pensam assim. Oh, louco. Eu sou Nathaniel Howe. Minha família ownu essas lãs até que você apareceu. Você até lembra meu pai? Caramba! Ele é filho daquele cara que torturou as pessoas, velho. Seu pai trouxe um fim pra ele. Ahn... Ele tentou me matar, né? Ahn... O quanto que você conhece do teu pai? Se você está perguntando se eu sabia o que ele estava a fazer, a resposta é não. Eu fui preso no março de liberdade. Olha, eu sei que você é um herói. Você lutou uma guerra e você ganhou. E para o victor vão os povos, certo? O que o meu pai fez, porém, não deveria arruinar a minha família. As casas são paraisas agora. Aqueles de nós que nos deixamos. É tudo graças a você. E agora você tem que decidir o meu sucesso. Ha! Ironic, não é? Caramba! Ele... Olha, ele está certo. A família dele não merecia se fuder pelo que o pai fez. Ahn... Ahn... Você me odeia tanto assim? Ahn... Olha... Talvez você possa... O que você faria se eu te deixasse ir? Se você me deixasse ir... Ahn... Eu não sei. Eu só vim para o Ferelden um mês atrás. Se você me deixasse ir, eu provavelmente vim aqui. Você não pode me encontrar na próxima vez. Oh, louco. Ahn... Tivemos problemas para capturar você. Eu não estou sem habilidades. Meu tempo em frente não foi gastado encerrando escurras e bebendo vinho. Então ele é um cara que luta bem, né? Ahn... Talvez você... Que habilidades você tem exatamente? Lançando. Scouting. Poisonos. Por que? O que você importa? Caramba! Ahn... Você pode se redimir. Você está certo. Eu vou ir se juntar no serviço do Alistair de Alistair imediatamente. Você estaria certeza de dar uma chance de dar uma chance. Olha... Sua família... Eu não vou ser tão escroto com ele. Ele nem estava aqui. Ele nem sabia o que o pai dele estava fazendo. Eu já decidi o que fazer com você. Já? Bom. Eu trouxe o Seneschal para você, comandante. Eu vejo que você falou com o nosso convite. É bastante um pouco, não é? Você decidiu o que vai ser feito com ele? Você sabia que ele era Nathaniel Howe? Um Howe? Ele pensou que eles iriam se levantar de novo. Os Howes são inimigos implacáveis, comandante. Ahn... Talvez eu deva deixá-lo ir ou deva transformá-lo em um Grey Warden. Transformar em um Grey Warden é uma punição muito ruim, né? Ele pode morrer... Ele não conseguiu matar ninguém. O ataque impediu ele, né? Ahn... Eu vou dar as coisas dele e mandar ele embora. Toma aí, maluco. Ahn... As coisas são dele. As coisas... São dele. Ele só estava invadindo. Eu vou devolver as coisas dele. A gente tem que esquecer o que aconteceu com o pai dele e tudo. Tipo... Não dá, tá ligado? Não dá pra ficar punindo os outros pelo que o Nathaniel... Pelo que o cara lá fez, o pai dele. Ahn... Eu não sei quais talentos eu vou escolher pro Ogryn até agora. Tô pensando aqui. Vou pegar a Nature pra... Não, Nature parece ruim. Ahn... Bônus de mana e estamina parece útil com Clarity. Talvez seja um bônus maneiro. Aqui tem nove pontos pra gente colocar. Olha isso, cara. Cara, eu tenho que pegar esses talentos aqui, ó. Peon's, Plight, Massacre. São talentos extremamente roubados. Ahn... Critical Strike, 200 Sweep. Eu vou poder pegar uns talentos bons aqui. Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui e vou guardar uns pontos, galera. Pra gente poder... Pra gente poder... Pra gente poder... Buildar o personagem direito depois. Vamos fazer a quest da mulher aqui? Eita, o que? Esses dois só sabem brigar, mano. É muito engraçado. Vamos lá. Vamos matar Darkspawns. Vamos lá. Me leve para a caverna. Ahn... Como os Darkspawns desceram aqui? Não sei. Mas ninguém viu o Darkspawns 距o na parte da surpresa, também. Talvez eles encontram um jeito de atacar de baixo. Ahn... O quão... Longo é o porão? Ninguém sabe. Os vigilos sempre foram aqui. Desde os barbarianos, eles dizem. Quem sabe o que está no baixo? Caramba! Manda o pessoal limpar. Você ouviu o comandante. Põe suas mãos dentro. Aqui é onde você vem. Quem sabe o que está no baixo? Vamos lá. Vamos descer. E vamos acabar com os inimigos. No porão. Os caras brigando. O Anders e o Ogryn ficam brigando o tempo todo. Ah, o Mabari! Esse é o meu Mabari? Esse é o meu Mabari? Esse é o Mabari? Esse Mabari parece muito ferido. O pelo dela está cheio de sangue e sujeira. Pelo dele. Inspecionar... Eu vou tentar confortar o cachorro. Falhei. Eu acho um pergaminho amarrado no cachorro. Deixa eu pegar. Uma mulher chamada Adrian escreve que ela pegou refugiados para o nível mais baixo. Ah, ok. Tem que salvar essa mulher. O cachorro... Tadinho, mano. Tadinho do Mabari. Não é o nosso Mabari, tá, galera? Do... Do Dragon Age... É... Do Dragon Age Origin. Não é o nosso Mabari. É outro Mabari esse aqui. Vamos lá. Eita! Filho da mãe, me deu... Me deu aquela prisão nojenta. Eu vou prender ele também. Tô preso aqui. Eu tô derrubando no chão. É muito bom. Corpo do soldado. Injury Kit. Vamos ativar a Quetida aqui de baixo. De salvar o pessoal. Ó, uma carta. Uma resposta de Random Howl. Caramba! Eles estavam... Os Howl estavam tendo problemas com insurreições. Com revoltas. E eles estavam colocando pessoas nos calabouços. Ah, eu ganhei um vinho aqui. Vou entregar pro Ogryn. Toma aí. Vinho ele gosta. Vinho dá mais seis. Ele gosta. Vamos descer aqui. Acho que eu não vou ficar usando esse negócio de pulso. Só quando precisar realmente. Mais um livro? A grande... Aham. Alguma coisa sobre um povo antigo que vivia aqui. Esse lugar parece ser... Caralho! Caralho! Tomei um... Velho! Tomei um susto pro Shrieker. O bicho me assustou, cara. Maluco! Vou descer uma parada. Só pers... O Ogryn tá muito forte, cara. O Ogryn tá muito, muito poderoso. O... Os outros personagens nem tanto, né? O Anders, ele meio que demora. Ele lerda pra usar umas paradas. Tipo... Tipo stunar. Usar group heal. Acho que eu vou deixar aqui, ó. Aliado, vida, 25%. Group heal. Porque... Porque é importante, sabe? Acho que não preciso colocar mais nada aqui. Ah! O escudo, né? Self. N. Ativa o Arcane Shield. Pronto. Arcane Shield é importante pra... Não, Shimmering não, caralho. O Shimmering não. Estátua de Andraste. Ah... Uma placa tá escrita... Aquela que foi banhada pelo fogo diante do olhar do Criador. Tá, tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Banhada pelo fogo. Tem que clicar na tocha. Aparentemente tem que clicar na tocha. Passagem secreta, ó. Maluco! Um anel que dá constituição. Caramba, só muita... Só coisa boa, cara. Deixa eu ver. Ogryn. Willpower Constitution. Acho que eu vou colocar isso aqui nele. Pronto. Esse bônus é muito do caralho. Ganhamos várias coisas boas. O que é isso? Os prisioneiros tudo loucos. Os prisioneiros tudo doido da cabeça, cara. Morre, maluco. O cara não morre. Correspondências de Hau. Delilah Hau. Caramba! Isso aqui eu vou dar pra aquele Nathaniel. Se ele... Se ele voltar, né? Provavelmente ele vai virar um dos nossos. Porque tinha como... Obrigar ele a ser um Grey Warden. E aí, prisioneiros? Oh, obrigado, Maker. Por favor, deixe-nos sair. É mais perigoso lá fora. Olha. Vai embora todo mundo, vai. Quick! Before more of those things come. Eu não vou... Não vou deixar ninguém aqui. Acho que não é mais perigoso lá fora. A gente limpou tudo. Insufficient skill. Não tem ninguém que abre essa porta, não? E... Caramba, cara! Essa mulher foi a mulher que... Salvou os prisioneiros. Coitada, velho. Vou dar paralisia em massa aqui. O Anders vai morrer. Maluco! Agora que eu vi. Agora que eu vi o Anders apanhando igual uma proxiranha. Eu esqueci de botar ele pra usar poção. A mulher não... A mulher não toma petrify. Não acontece nada com ela. Acabei tacando fogo em todo mundo, mas... É... Foi necessário. Cadê o Group Hill, mano? O cara não usa o Group Hill pra curar o Ogryn. Eu acho que eu vou ter que colocar ele como um healer e não como um... DPS. Acabou matando o anãozinho. Ele fica ativando... Olha isso, cara. Ele tá bugado. Agora que eu percebi... Eu vou ter que mudar o Anders. Pronto. Olha ele bugado, cara. O Anders tá... Tá cagado de bugado. Vamos colocar ele como healer. Vamos colocar ele como healer. Que aí ele vai fazer as coisas direitinho. Ele não vai ficar... Não vai ficar mais bugado. Ele ficou usando toda hora a meme skill. Mais uma carta pro Random Howe. Milord, um dos nossos homens... Não estão satisfeitos com o seu plano. Eles querem incitar outros contra você. Para o plano funcionar, nossas forças precisam ser unidas. Se se espalhar por aí... Que tão revoltando contra você... Vai ser... Hum... Vai ser sua cabeça no prato. Maluco. Esse Random Howe era um cara... Fracassado, né? Do ponto de vista de comandar. Vamos dar spell power pro outro cara aqui. Cold damage, fire damage. Ô, louco. Pronto. Spell, constituição, vamos lá. Agora o Andres desbugou. Com os outros Grey Wardens o inspiraram você? Oh, eles também fizeram isso. Até mesmo que o ataque foi uma surpresa, eles mataram drogas de Darkspawn. Just ask os pobres mares que precisam limpar isso. Mas você... Você é algo mais. Mas você... Parece que os explosivos cavedam essa parte. Eu trouxe ao Master Valdrick. Então, isso é como você, humanos, ply sua stonecraftia? Desgracelos, que é. Isso vai durar alguns séculos. Caramba! Essas passagens chegam nas Deep Roads? Essa caverna vai pará-los se eles voltarem? Ahn, deixe-me saber quando vocês limparem a passagem. Ok, vamos voltar. Bom, limpamos o lugar ali de Dark Spawns, o Pamo de nível. Deixa eu pegar aqui. Strength não precisa. Willpower. Willpower é maneiro. E Constituição, não quero apanhar. Agora aqui, acho que eu vou guardar. Peraí, 49 de mágica pra pegar Invigorate, é? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos pegar mágica então, né? Pra poder pegar Invigorate depois. Eu vou pegar isso aqui. Mystical Negation, Arcane Field. Isso aqui vai me ajudar no combate. O resto eu não vou pegar, não. Vou só guardar ponto. Vamos vir aqui no Wade e entregar pra ele... Peraí, tem missão dessa mulher aqui? Ahn... Pra quê? Ah, não tem nenhuma mensagem. Oats of Felt? Como assim? Ah, tem vários nobres que vão vir aqui jurar lealdade a mim. Caramba, doido. Deixa eu entregar aqui o metal que eu peguei pro Hyren, pro Wade fazer a armadura. Aqui, eu encontrei esse depósito. Caramba, mano. Pra você ter sua guarda, protegendo os mineiros, eu preciso que eles tenham armaduras. Então, eu vou fazer armaduras para todos os rebeldes Amaranthians 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 Amaranthians. O que você tem pra vender aí, doido? Machado de Dark Spawn pra você. Ahn... Elmo merda. Só item ruim, cara. Anel da Fé. Vou vender. Vou vender também. Vamos lá. Vamos falar com... Esse cara aqui já dá pra... Não, não vai falar não. Vamos lá. Vamos ir pro Sennishaw. Encerrar, galera. Ele quer que a gente... Receba os nobres que vão fazer o juramento aqui. Comandante, os louros de Amaranthians virem para você e os guardões. Estes eram os vassalos de Rendenhau. Agora eles serão os seus. Meus vassalos? Ahn... O que precisa que eu faça? Alguns desses louros deram Rendenhau sem amor, mas outros tiveram seus próspectos arruinados com a sua demoração. Pensem-se, comandante. Ahn... Então alguns deles tiveram a vida arruinada pelo Rendenhau. Louros e senhoras e senhores, eu apresento o Warden-Comandante de Ferelden e Isle de Amaranthian. Comandante. Hum... Nossas diferenças são muitas, mas nossas causas não são. Ban Esmeral de Amaranthian. As is old custom, you have the honor of beginning. I promise that I, Ban Esmeral, will be faithful to the Isle in matters of life, limb, and earthly honor. Never will I bear arms against him or his heirs. So I say, in the sight of the Maker. Oké. I promise that I, Lord Edelbrek... And so, the ceremony is complete. Long live the Warden-Commander! Legal. Legal, conseguimos. Tem vários... Tem vários Lordes aqui que eu posso conversar, galera. Vamos falar com eles. A pleasure to meet you, Commander. Honour to meet you, Warden-Commander. You come to us during desperate times. Not more about your precious farms, Edelbrek. Some in our Arling do not have the comfort of city walls. On the plains, the situation is dire. Fala, meu amigo. Ah... Qual o problema? As we feast, the peasants on our lands are starving, or worse. The city's defenses are more important, Edelbrek. There may be wheat in the silos now, but if the farmers die, where will you get your food? Hum, ele tem razão, né? Ah... Esses Dark Spawns precisam ser o foco da minha atenção. Olha... Eu vou... Eu vou cuidar do assunto. Thank you, my lixo. Beleza, Defending the Land. Olha, uma missão nova. Esse cara não fala. Sir Timoth, não fala. Ah... Lord Grey? Não, Lord Guy. It's an honor to have you as our lixo. Lady Morag, não fala. E essa mulher aqui, ela fala. Preciso dos nomes deles. Caramba, os caras querem acabar comigo. Hum... Eu quero ver essas missivas, essas cartas. Given a few days, I can retrieve the messages. I would have brought them tonight, but... I didn't know if warning you would be wise. I've much to lose and precious little to gain. Farewell. We will meet again soon. Brewing Conspiracy. Caramba! Olha! Bom, não tem mais o que fazer aqui, nesse lugar aqui. É um honor to have you as our lixo. I see that Lord Edelbrecht wastes no time and canvassing you for soldiers to defend his farms. Do not be deceived, Commander. His livelihood is all he cares about. Amaranthine is the jewel of the Arling. And she must be protected. Hum... Eu vou falar com meus conselheiros sobre isso. Amaranthine was built over generations. If she falls, then this great Arling will be diminished. Wealth is well and good, but what measure do you put to human life? The Falcon, the country, outnumber your city dwell as many times over. I would not be so vulgar as to violate the decorum of this event. Commander. Os dois estão meio... Ela tá certa em querer proteger a cidade, mas ela não tá levando em consideração as vidas humanas, né? Escolha entre... Escolha o que defender. Tem pouco soldado doido. Ai, cacete. Caramba! Que merda, cara! Que que eu defendo? Commander. E agora? May I be of service? Farewell, come on. Agora eu preciso escolher o que defender, né? Caramba, isso me deixou meio... Beleza, deixa eu falar com a mulher aqui. I'm here to serve, Commander. Ahn... Pode fazer alguma coisa pra ressuprir os soldados? Eu vou fazer o que pode ser feito. Mas você seria capaz de manter alerta para as possibilidades de trade nas suas viagens. Se você puder persuadir qualquer mercantil de trade aqui, isso vai beneficiar o Vigil consideravelmente. Hum, ok. Muito bem, Commander. Beleza, trade must flow. Pegamos a quest aqui. Vamos encerrar isso aqui. A gente já falou com todos os nobres e discutiu várias coisas importantes. Vamos lá. Ahn... Olha... Eu ouvi que tem uma conspiração contra mim. Ahn... Uma tal de Sir Tamra disse que tinha evidências. She's a sly one, Sir Tamra. But knowledgeable about such things. Better to be a touch paranoid than turning up face down in a ditch. To proceed, we'd need strong proof. And that'll be hard together. There are options. Some I would not recommend. They could turn the nobles fierce. Ahn... Olha... Tem outras opções, né? Me fale sobre elas. We could have some soldiers try to spy on the nobility. I suppose that might bear fruit. There are also rumors of someone called the Dark Wolf, who finds information for a fee. Caramba! Dangerous fellow, by all accounts. Ahn... Tá bom. Como é que eu chego nesse Dark Wolf? No idea, honestly. Somewhere in the foreign quarter of Amaranthine is all I know. Hum... O que você recomendaria? You could invite a member of each of the noble families to stay as prolonged guests. And if anything untowards happens... Well, you get the picture. This is a terribly Orlesian thing to do. Olha! Eu vou ver... Cara, eu prefiro encontrar esse Dark Wolf pra poder investigar os outros. You need to head to the city then, and chase down a ghost. Maluco! Quest updated. Beleza. Find the Dark Wolf. Eu vou encerrar. Ahn... Ah tá! O cara falou que nós não estamos defendendo as fazendas. Edelbrecht speaks truly, sir. But things are dire. He and Ban Esmeral both contest the deployment of soldiers. But we don't have enough men. It's a matter of what you want to protect. The city? The land? Trade? Puta merda. Amaranthine... Caramba, doido. Eu acho que eu vou defender o comércio, né? Trade must flow, né? Caramba, e agora? Como é que a gente faz? As fazendas são importantes. Eu vou deixar isso com o Capitão Garevel. Todas as opções são importantes. Como você deseja. Tá, quest completed. Eu coloquei... Eu coloquei os caras pra... Pra... O cara foi... O cara foi proteger a cidade, o Capitão. Qual situação? Beleza. 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 Deu tudo certo no fim. Meio que... Eu não pude... Eu não posso defender tudo. Eu tenho poucos soldados, então... Ele escolheu a cidade. Bom... Eu vou querer encerrar a cerimônia. Bom, galera. É isso. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio... A gente vai continuar fazendo todas as missões daqui do Vídeo Skip. E provavelmente fazendo alguma missão da história. Ou não, né? A gente vai estar visitando a cidade de Amarantim, provavelmente. Obrigado por terem assistido e... Fui!